Hoje eu vou mostrar para você como fazer loop drive de back no estilo clássico e classineta. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Primeiro quero explicar o que é um loop drive. O loop drive é uma técnica que geralmente é utilizada em bolas com efeito para baixo e que sai um pouquinho da mesa. Pode ser uma recepção de saque que o adversário cozinhou longo ou mesmo tentou devolver curta e a bola sai um pouquinho da mesa. Ou seja, qualquer bola que esteja com efeito para baixo e saia da mesa pode ser aplicada essa técnica do loop drive. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. A técnica consiste em usar bastante efeito dificultando a devolução do adversário, para na próxima bola poder usar um drive mais potente para finalizar o ponto. Agora a parte mais importante do vídeo que é a parte técnica, como é o mecanismo do loop drive. Devido a bola estar com efeito para baixo, é necessário 4 pontos cruciais para que o loop drive saia com bastante efeito, bastante giro. Preparação inicial. Antes da bola chegar, dobre bem os joelhos. Dobre bem os joelhos. Quando for raspar a bola, estique as pernas para cima. Isso ajuda a bola a passar pela rede mais fácil. Segundo, posicionamento da raquete. Leve a raquete para baixo na altura do joelho aqui. Se você for destro, vire um pouquinho para a esquerda. Se você for canhoto, vire um pouquinho para a direita. Deixa eu pegar a raquete aqui agora. Verifique se a ponta da raquete está apontada para baixo ou até mesmo virada um pouco para a direita se você for destro e para a esquerda aqui se você for canhoto. Depois, o uso do punho. No momento do impacto com a bola, você vai usar o punho e tente raspar o máximo possível para dificultar o bloqueio do adversário. Isso é o terceiro ponto importante para um loop drive perfeito. Quarto, pegada rápida. Sempre que der, pegue a bola de bate pronto. Pingou já pega ela. Isso significa raspar a bola assim que ela tocar na mesa. É mais fácil e ajuda a ganhar velocidade na jogada. Pingou, você já pega ela. Pingou, você já pega ela. O movimento é de baixo para cima e na hora do impacto é necessário usar os quatro pontos que coloquei aqui para você. Seguindo esse espaço, você vai estar com tudo pronto para mandar aquele loop drive com bastante efeito. Pingou, pingou, mais rápido, mais rápido. Se você está interessado em aprimorar suas habilidades técnicas no back drive, forehand drive e bloqueio, quero te apresentar meu ebook abrangendo essas técnicas em 104 páginas para tornar o aprendizado mais prático e incluir exercícios específicos para cada técnica. E cada exercício vem com o link de vídeo para facilitar a compreensão do treino. Ofereça um teste de 30 dias e caso as técnicas não atendam as suas expectativas, você pode solicitar o reembolso integral. O link para o ebook está na descrição. Dê uma olhada no conteúdo e se gostar, adquira hoje mesmo. Agora que você entendeu os aspectos técnicos fundamentais, vamos direto para a aplicação prática com uma série de exercícios para aprimorar ainda mais suas habilidades. Se você contar com alguém para realizar os lançamentos das bolas, seria ideal, pois a prática requer uma quantidade razoável de repetições. Essa repetição é crucial para estabelecer a conexão entre o corpo e mente, permitindo que você execute o loop drive de maneira natural, sem precisar se concentrar nos detalhes a cada lance. A importância de um parceiro para lançar as bolas reside na oportunidade de simular situações de jogo real, proporcionando um ambiente ideal para consolidar a técnica. Ao realizar repetições consistentes, você fortalece a memória muscular e aprimora sua capacidade de resposta, transformando o loop drive em uma parte intuitiva e fluida do seu repertório do treino de mesa. Portanto, aproveite ao máximo essa prática focando na qualidade e na consistência dos movimentos. Para o primeiro treino, proponha uma abordagem direta e eficaz. Peça para o seu parceiro de treino ou técnico que faça lançamentos de bolas com efeito para baixo no seu back. Repita o movimento diversas vezes, focando na execução do loop drive várias vezes, até que adquira uma confiança sólida na técnica. Durante esse treino inicial, concentre-se em sincronizar os quatro pontos fundamentais que discutimos. Flexionar e esticar os joelhos na hora do impacto. Levar a raquete de baixo para cima. Empregar o punho para adicionar efeito. E sempre que possível, pegar a bola de bate pronto para ganhar velocidade. Para o segundo treino, proponho uma atividade mais desafiadora e dinâmica. Utilize a metade da mesa e concentre-se exclusivamente em executar o loop drive. Durante esse exercício, as bolas com efeito para baixo podem ser lançadas em diferentes direções, no meio ou na esquerda, tornando o treino mais imprevisível. E assim, aprimorando não apenas a técnica do loop drive, mas também o tempo de reação. Esse treino vai exigir muita movimentação ágil e uma concentração máxima para que você não chegue atrasado nas bolas. Ao se adaptar a lançamentos inesperados, você desenvolverá uma habilidade crucial para o jogo real. Aprimorando sua capacidade de reação em situações variadas. É a bola que vem no meio pé direito. Isso. Aqui na esquerda, pé esquerdo. Isso. Coloca o peso na hora do impacto. Isso. Mais rápido. Pega de bate pronto. Pingou, já pega. E procura dar o máximo de efeito possível. Isso. Boa. Isso. Sempre mexendo bem, bem concentrado. Isso. Não é fácil. Boa. Boa. Isso. Para o terceiro treino, vamos criar uma situação mais próxima do jogo real. Focando na combinação de um loop drive, seguido por dois drives potentes de back. Um back mais potente para frente. Instrua seu parceiro de treino a lançar uma bola com efeito para baixo e duas bolas com efeito para cima, todas direcionadas no seu back aqui. Execute o loop drive na primeira bola, concentrando-se nos quatro pontos fundamentais que discutimos anteriormente. Em seguida, ajuste rapidamente para realizar dois drives potentes nas bolas lançadas no seu back com efeito para cima. Ou seja, afaste depois do loop, afaste para poder executar o movimento de cima para frente com o drive potente. Essa sequência simula um cenário comum contra jogadores atacantes, onde após o loop drive você pode se deparar com bolas com efeito para cima, principalmente em seu back. Esse treino não apenas reforça a técnica do loop drive, mas também trabalha a transição entre diferentes tipos de golpe. Ou seja, o loop e depois um drive mais potente e rápido. Fica de bate pronto, isso, afasta, isso, agora está certo. Olha lá, bate pronto, afasta, duas. Isso. 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 Se puder levar a raquete mais para baixo aqui é melhor, tá? Lá no joelho. Isso. Não é fácil também, mas... Isso. Isso. Vem para frente, raquete lá embaixo. Isso. Procura raspar o máximo que você puder e pegar de bate pronto. Isso. 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 O quarto treino pode começar recepcionando curto. Peça para o seu parceiro devolver a bola com efeito para baixo no seu back. Depois que você devolver curto, peça para ele devolver para baixo no seu back. Essa bola você utiliza o loop drive e depois novamente duas bolas para cima com efeito para cima, para você usar o drive mais chapado. Essa sequência abrange múltiplos aspectos do jogo, proporcionando uma prática integrada. Abre e duas para cima. Vou dar em algum lugar. Isso. Pega sempre de bate pronto esse loop aí, tá? Isso. Pingou, já pega ele. Isso. Boa. Abre. Isso. Duas. Aí. Abre. Duas. Isso. Venha. Isso. Sempre. Aí, melhor. Fazendo esses treinamentos várias vezes, garantindo um pouco de confiança, agora você pode montar algumas jogadas com o loop drive. A primeira jogada. Inicie a jogada com um saque curto, acrescentando um efeito para baixo e solicite ao seu parceiro de treino que responda com uma cozinhada direcionada para o seu back. Nesse momento, execute o loop drive. Em seguida, leve a sequência para o rali, ou seja, qualquer lugar, direita e esquerda, mantendo o ritmo e a fluidez do jogo. Essa jogada representa uma situação clássica e essencial no tênis de mesa, sendo fundamental treiná-la devido à sua recorrência durante o jogo. Então, vamos lá. Vamos lá. No segundo exercício, instrua seu parceiro de treino a realizar um saque curto. Recepcione a bola com precisão e solicite que ele devolva a bola cozinhando em direção ao seu back. Inicie a sequência com o loop drive e em seguida estenda a jogada para o rally, ou seja, a troca direita e esquerda. Essa jogada representa um estágio mais avançado, pois ao recepcionar a bola curta você consegue evitar um possível ataque do adversário. A dificuldade surge na recepção curta, pois sabemos que não é tarefa fácil. No entanto, se conseguir realizar uma recepção eficaz e o adversário responder cozinhando a bola em sua direção no seu back, aproveite a oportunidade para aplicar o loop drive. Em seguida leve a jogada novamente para o rally. Isso é o natural que acontece, né? A bola vem para cima e você faz a troca da direita para a esquerda e vice-versa. Esse exercício destaca a complexidade da recepção curta. Caso consiga superar esse desafio e executar com sucesso o loop drive após a devolução da cozinhada, você não apenas aprimora as suas habilidades técnicas, mas também desenvolve uma capacidade valiosa de transformar uma situação defensiva em uma oportunidade de ataque durante o jogo real. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Recomendo dedicar sessões específicas à repetição dessas jogadas, seja com o lançador ou com o seu parceiro. Ao focar nesses exercícios, você solidifica a técnica do loop drive. A prática constante permitirá que esses movimentos se tornem automáticos, melhorando sua confiança e eficácia durante os jogos reais. Se você chegou até aqui, quero te pedir para compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Deixe o seu like para fortalecer o canal e comente se já estava familiarizado com a técnica do loop drive. Agradeço muito pela sua participação hoje e até a próxima aula.